Oi, oi pessoal! Mudamos o ciclo, a nossa vida se transformou e nós estamos mais em casa, em muitos casos trabalhando, home office. O que aconteceu? Muitas coisas, mas especificamente muitos de nós engordamos, né? Parabéns para a nossa atitude positiva, conseguimos engordar. E o que queremos saber de fato, gente? Como emagrecer na quarentena ou seria como emagrecer pós-pandemia? Você que sabe, tá? Deixa aqui nos comentários o que é o seu caso, qual o seu caso. O meu, eu tô achando que são os dois, tá? Mas vamos falar agora com a Alessandra Armani, ela que é diretora da clínica Essência Divina do Corpo, pra nos dar dicas de beleza e o que fazer pós-pandemia, como retomar aí o nosso peso ideal, como cuidar da nossa saúde, se você já está no peso ideal. Alessandra Armani, seja bem-vinda, minha querida, é um prazer tê-la aqui, viu? Vem pra cá, Alê. Vem pra cá. Tem várias dicas aqui. Seja bem-vinda. Agora é assim, né, meu amor? Agora é assim. É. Chega lá na clínica, gente, é maravilhosa. Tem todos os cuidados específicos também, né, Alê? Que você toma todos os cuidados. Febre, né? Medir a febre, todas de máscara, luva, álcool em gel. Termômetro de testa, máscara, isso aí. Isso mesmo, é importante. E hoje, Alê, você veio trazer aqui algumas dicas especiais pra gente. Eu também trouxe algumas dicas especiais, tá, gente? A Alê, o antes da Alê, né, Alê? Meu Deus. Pra você que não acompanhou o programa, lá no YouTube, tem o programa anterior, tá? Que a Alê veio aqui no Temperando o Papo, falando da clínica Essência Divina do Corpo. Ela trouxe uma modelo também, a Anne. É N ou Anne? Anne, né? A Anne, que ela realmente, gente, já está mais magra. A gente vai mostrar aqui o antes e o depois. Mas antes de mostrar o resultado da Anne, a gente vai falar sobre dicas de beleza que eu uso em casa e que a Alê também vai sugerir pra vocês. Que a gente tem uns truquezinhos de casa também, né, Alê? Não é só na clínica. Verdade. A Alê, você já trouxe. Começa com a sua dica. Vamos lá. Bom, minha dica pra gente que tá restrito aí, estamos aí limitados, né? Não estamos podendo fazer muita coisa fora, nem em aglomeração. Estamos tendo que ficar mais em casa do que expostos. Eu sempre aconselho os pacientes, os clientes da clínica a utilizarem ou matadura, uma cinta, desde que ela seja um Naltex, que ele tenha os elásticos furadinhos pros poros também respirar, tá? Usar um Naltex, usar uma atadura, passar um termo ativo. Caminhar, nem que seja no quintal, ah, mas eu moro em apartamento, eu também moro. Então, caminha dentro de casa. A escada é maravilhosa também. Estipula, né? Dez minutos, dando uma volta na sala mesmo. Essa é a cinta aqui, gente. Olha a diferença dela. Ele é maravilhoso isso aí. É Naltex. Isso é o Naltex. Por que a gente tem que usar o Naltex? Pros poros respirar ao mesmo tempo. Aí a gente coloca aqui. Deixa eu te ajudar. Vamos lá, pessoal. É diferente porque tem muitas cintas que não tem esse material aqui, né? Pra pele respirar. E os poros precisam de respiração. Vamos pôr por cima mesmo. Opa, aqui, Alê. Olha o relógio do Alê, gente, tem um símbolo do dinheiro, do dólar. Não, não dá pra fazer esse relógio. E essa também, né? Aí a gente fica de duas a três horas com esse... De duas a três horas. Vem aqui, Alê, pra você não ficar de costa pra câmera. Isso. Deixa eu ver, Fica. Pronto. Isso daqui na clínica vocês fazem também, né? Quando faz o procedimento. Quando termina o procedimento cinco em um, Alê, sem corte, a gente já ajusta o paciente pra ficar de duas a três horas em casa com a atadura. Olha só, gente, que legal. Senta, Alê. É uma das opções, né? Então, uma das opções. E é legal que a Thaís Schmidt veio aqui no Temperando o Papo, sabe? É modelo. Lindíssima, Thaís. Um beijo pra você, meu amor. E foi uma das dicas que ela deu, né? Não era o Naltex, mas é legal que a Alê falou algo que é muito coerente, porque a nossa pele precisa respirar. Mas ela deu a dica, a cinturinha dela é isso, gente. Maravilhosa. Ela falou, ah, eu uso sempre. Então, tem de duas a três horas, né, que a gente usa. Na verdade, tudo que for de compreensão, a gente não pode estender muito tempo. Tem que ser de duas a três horas. É que nem uma calça, uma leg de academia. Vamos dar um exemplo básico. As pessoas usam a leg pra quê? Pra treinar. E treina quanto tempo? De duas a três horas. Uma de duas horas. Aí depois tira aquela leg, toma banho e coloca uma roupa normal. Então, tudo que é compreensão, não é legal ficar apertando o corpo, seja a perna, o abdômen, a cintura, braço, muito tempo. Um exemplo antigo. Se você amarrar um cordãozinho no dedo e deixar o dia todo, o seu dedo vai ficar enorme de inchado. Então, compromete a sua circulação aí, intervir na corrente sanguínea. Então, não é legal ficar muito tempo com nada que seja de alta compreensão. Bom, vou dar uma dica que eu uso em casa. Não vou mostrar a marca, porque não é a marca em si que eu quero mostrar, do produto, mas esse produto aqui, ele é pra celulite. Então, gente, ele esquenta muito. E ele fica agindo por uma hora e meia, em média. Então, o que eu faço? Toda semana eu vou lá na Ale fazer a Lipo sem corte, a Lipo 5 em 1. O método dela mesmo, bem especial. E aí a gente tem que se cuidar em casa também, né? E mesmo que você não vá fazer procedimentos na clínica, tem essas dicas caseiras aqui que você faz na sua casa. Normário, eu não tô podendo agora, não tô podendo sair. O que eu faço? Eu tenho meus pais em casa, meus avós em casa. É zona de... Não saia mesmo, continue na sua casa. Só que tem alguns cremes especificamente que te ajudam. Esse daqui, pra celulite, eu passo muito na região da perna e do bumbum. Lê, funciona? Funciona. Funciona? Porque tudo que auxilia, tudo que auxilia... Aí ele vai eliminar? Não, ele não vai eliminar. Mas ele auxilia. E se ele tá me auxiliando, ele está me fazendo bem. Se ele está conseguindo penetrar na célula de gordura, que é a celulite, ele está fazendo o efeito pra me auxiliar. Então, assim, que nem o Naltex que a gente falou. Ele vai auxiliar você numa queima de gordura. Ele não vai fazer você perder uma gordura. Que nem a celulite. Se não for um tratamento mais avançado, não vai eliminar 100%. Mas o produto que nós devemos... Eu também uso, tá, gente? Também uso o termoativo em casa. Também uso o anticelulite. Também uso, porque também tenho. Outro dia fiz até um vídeo e pedi pra minha funcionária passar o aparelho na minha coxa. Porque eu estava com três celulites na lateral que estavam me deixando já com a cabeça branca. Então, assim, a gente precisa. Às vezes as pessoas falam, ah, mas esses cremes não dão efeito em casa. Dá efeito, sim. Tudo que auxilia faz bem pra gente. A Lê, agora a gente vai falar aqui que é o papo íntimo do Temperando Papo. É o papo com ela, gente. Sabe por quê? Quando ela postou esse vídeo, gente, com as celulites dela, eu fui ver o vídeo. Eu falei, meu Deus! Eu falei, que celulite, a Lê? Cadê a celulite aí? Eu não estou vendo. Maravilhosa, perfeita, gente. E aí eu fiz até uma enquete nas minhas... Amiga, a enquete bombou nas redes sociais, né? Perguntando pra mulherada se ela tem celulite, né? Eu tenho celulite. Ou se eu tenho celulite, né? E eu não conhecia, assim, quase ninguém. Deu 98% das mulheres que têm celulite e estria. Duas só que falaram que não tem nada. E aí, a Lê, a mulherada lá toda participando, uma só que falou que não tinha e eu conheci outra. A Lê, com os tratamentos dela. Depois dá um zoom, entra nas redes sociais dela. Essência Divina do Corpo. Gente, vocês vão ver a mulher lá, o vídeo lá das meninas massageando a Lê. Você não tem, amiga, ó. Amiga, parabéns, viu? Parabéns, porque você é uma inspiração pra gente. Até de ver o seu antes, né, amiga? Mas já é por conta do meu antes, né, gente? Eu estava... Eu era... Eu posso até falar que eu era obesa. Por nascer muito magra, crescer, enfim. E engordei, né, os 90,980 kg. Então, hoje eu me cuido muito mesmo. Não é só por conta de ser dona de clínica, de estética ou de emagrecimento. É porque a autoestima e a mudança que ocasionou na minha vida me fez com que eu percebesse que eu preciso, sim, cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu trabalho. Mas prioridade, cuidar de mim. Se eu não estiver bem comigo, não adianta nada eu querer passar a bondade minha pras outras pessoas. Verdade, amiga. Nossa, lindo o que você falou e faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente esquece da gente, né? Vai cuidar de filho, vai cuidar de casa, vai cuidar de cachorro, vai cuidar do trabalho e a gente vai esquecendo da gente. A gente vai esquecendo das pequenas coisas da vida. De um sorriso, de fazer uma passeada e tomar um sol, respirar, sabe? Olhar pássaro. É, gente, a gente tem que dar atenção para isso. Bom, tem mais dicas aqui, porque eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ama gordura. E ama, mas assim, a gente pode escolher. Ou as gorduras boas, para a gente ingerir e fazer bem para o nosso corpo, fazer bem para o nosso cérebro, ou gorduras que fazem mal para o nosso corpo, né? E aí eu trouxe uma dica aqui, que a Ale também eu sei que faz, que é a castanha, gente, do Pará. Estava cheia, eu prometo para vocês. Eu e o Dayota, eu não vou nem colocar a culpa só em mim. Eu e o Dayota, eu não vou nem colocar a culpa só em mim. E vou até apagar aqui a marca. E óleo de borragem, tá? Por quê? Porque o corpo ama. Então eu tomo bastante água quando eu acordo. Para quê? Para o meu intestino funcionar, para o corpo acordar. Para os órgãos acordar. Para os órgãos. É bom dia para eles. É maravilhoso para eles. Eu fico um tempinho em jejum. Não é muito tempo, no máximo 30 minutos, que eu gosto de tomar café da manhã. Mas aí eu coloco gorduras boas. Então eu tomo óleo de prímula. Aí eu como castanha. Aí eu coloco isso daqui, ó, que é linhaça, Ale, com chia. Misturado. Isso, os dois misturadinhos. Por quê? Porque é uma gordura boa e sacia, né? Aquela vontade de comer, para quem está ansioso. Você passou por isso já, Ale? Já passei. Ansiosa, querer comer. Muita ansiedade. E aí, o que você fazia? Às vezes não é nem fome. Às vezes tem pessoas que estão nos vendo agora, que passam pela mesma situação. Não é nem fome. É a ansiedade. A gente já volta, não sai daí, não. Você desanima fácil? O desânimo é a falta de automotivação, que é outra habilidade da inteligência emocional. Automotivação é saber direcionar suas emoções para um objetivo ou realização pessoal. E como se automotivar? Ter um propósito. E ter prazer no que você faz. É saber o porquê você faz o que faz. E fazer isso com alegria. E automotivação é uma questão de prática. Eu vou te dar três dicas para você começar a desenvolver essa habilidade. Isso é desenvolver a inteligência emocional de uma forma descomplicada. Eu vou te dar uma coisa para você começar a desenvolver essa habilidade. Eu vou te dar uma coisa para você começar a desenvolver essa habilidade. Obrigado.